O primeiro jogo que você jogou 90 minutos, queria que você contasse um pouco sobre como foi esse jogo para você e o que você projeta para essa parte final dessa primeira fase do Botafogo. Como você é, provavelmente, titular de boa partida. É, acho que o salto foi positivo nessa primeira partida que eu iniciei. Acho que a equipe no todo conseguiu fazer um bom jogo lá. Muito desolam o resultado e devem ter achado que o jogo foi fácil, mas não. Quem acompanhou o jogo viu a dificuldade, eles jogaram a vida deles, pelo fato de estarem em uma situação ruim. Então, acho que eu suportei bem, tanto na parte física como também técnica. Fiz um bom jogo e acho que o segredo agora é dar continuidade no trabalho, continuar crescendo, ainda mais pelo momento. Acho que a gente está chegando num momento crucial da competição. Então, é importante a gente estar focado, diminuir os erros para que a gente consiga o objetivo. Quanto você está se sacrificando? Porque a gente sabe que não é a sua. A sua é a tarefa extremo, liberada, você sente mais à vontade, você gosta de jogar e você tem ferramentas para oferecer para o teu grupo, para o teu time. E a gente sabe que você está jogando fora de função, então às vezes fica a interrogação. Você entrou várias vezes no lugar do tio e a coisa não engrenou da forma como deveria ter engrenado. Quanto você está se sacrificando e se doando para ajudar o teu grupo? Como eu disse desde o princípio, eu sempre deixei claro que eu prefiro jogar pelos lados do campo, mas o professor tem me usado no meio. Eu já joguei várias vezes na minha carreira. Eu acho que o que vale é a gente estar ajudando, né? Ele sabe do meu potencial, eu também sei que posso ajudar ali, porque senão eu falaria para ele que eu não me sentir à vontade. É óbvio que tem um sacrifício sim, mas eu acho que a partir do momento que eu não estiver ajudando, com certeza ele vai optar por me colocar na minha posição. Mas eu acho que dentro dos jogos que eu joguei, o equipe já vinha construir um resultado, né? Então, logicamente que o adversário já vinha para cima, então ao natural a gente tinha que vir para marcar. E muitas vezes nos jogos eu vim entrando primeiramente para marcar, né? E dessa vez foi diferente, né? A gente pôde propor o jogo lá em Joinville. Eu participei um pouco mais dentro da minha característica, a gente quer receber a bola, segurar ela. fazer uma tabela ou outra, né? Então, acho que o que diferenciou foi ter iniciado o jogo, né? Muitas das vezes a gente começa, entra numa partida e não é aquilo que a gente espera, mas o fato da partida estar proporcionando um momento de dificuldade, enfim. Então, acho que quando eu estiver ajudando ali, eu graças a Deus tenho um porte físico muito bom também para me sacrificar, né? Tanto na marcação, principalmente na marcação, né? E acho que com a bola no pé, eu sei da minha qualidade e estou procurando ajudar também. No jogo contra o Joinville, a gente comentava que você é um jogador bastante acionado, até pelo posicionamento que o Botafogo ia se portar contra o Joinville, marcando em cima, contra ataques mais rápidos. O 10 roda muito a bola nesse sentido. O que você vê no seu posicionamento do jogo contra o Operário, que é o jogo que vai ter uma pegada um pouco maior contra o líder do campeonato e o Otafogo também vai ter que tomar as ações, porque é aqui em casa, buscando liderança? Exatamente, né? Acho que na maioria dos jogos, como o próprio time já se acostumou a propor o jogo, não vai ser diferente nesse jogo. Por mais que o Operário esteja na primeira colocação, acredito eu que ele deve ouvir mais exposto na defesa, a princípio de jogo, esperando a gente propor. E a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer com que a gente possa fazer o nosso jogo fluir, independente se for com a bola no pé, como também nesse jogo contra o Joinville, a gente já trabalhou uma parte do meio para trás, esperando o contra-ataque, que eu acho que é uma arma forte também, com o Pimentinho, com o Felipe e eu também, que são jogadores rápidos. Então é esperar para ver o que o professor vai nos pedir, a forma como ele vai querer que a gente atue, ou propondo o jogo, ou voltando um pouco mais, esperando as ações do Operário. Independente disso, acho que o mais importante é a gente conseguir o resultado, que é um momento importante para a gente estar adquirindo cada vez mais confiança para o momento final. É uma decisão antecipada? Eu acredito que seja um bom teste, não diria decisão, porque faltam mais dois jogos para acabar esse turno, nós, os dois times, já estão classificados, então eu levaria mais como um teste, muito bom mesmo, para o momento das quartas de finais ali, que é onde vai resolver a competição. É aproveitar essa crescente no loto a fogo também, né? Buscar essa vitória contra o Operário, traz esse momento positivo, reitera ainda mais essa força para chegar na segunda fase. O Pimentinho falou que às vezes ele se pega pensando no jogo de quartas de final, agora vocês estão classificados ainda mais, é claro que vocês estão buscando ainda a primeira e a segunda colocação, mas que você comentasse um pouco sobre esse sentimento de pensar nas quartas de finais, pensar no Operário, e também nos dois jogos que faltam para buscar esse primeiro e segundo lugar. É um sentimento que não só ele vem sentindo, eu também, venho sentindo muito esse momento aí, ainda mais que está chegando perto do grande momento do Botafogo no ano, então acho que como você mesmo frisou aí, é importante a gente fazer um bom jogo, que a confiança possa manter e cada vez mais crescer também, não só a minha, mas de todos os outros jogadores, até mesmo aqueles que não ventam o ano direto, que é um momento importante, né? Para a gente estar readquirindo a força também da torcida, que vai ser uma força a mais para nós aqui, então é um teste muito importante para que a gente possa sair vencedor e estar dando sequência no trabalho sério que tem sido feito por todos nós. Para aproveitar, você falou que as pessoas que estão no banco, os jogadores do banco e tudo mais, você ficou no banco boa parte do tempo, o quão importante é estar pronto para essa decisão, caso ela vier também para os jogadores que estão buscando seu espaço? É muito importante porque a gente não sabe a hora que vai ser acionado, né? Quem está no grupo tem qualidade e tem condição de atuar, seja de início, seja entrando na partida, o professor sempre fala isso conosco nas reuniões, o importante é se preparar bem, como você mesmo disse, eu vinha trabalhando, tive um contratempo com o meu joelho, mas já foi superado, e o importante é estar bem, trabalhando forte, para que a oportunidade, quando ela chegar, você possa agarrar e não soltar mais.